Tá valendo Andrézão? Valendo! Regis, então é o seguinte, a gente vai começar a falar sobre as possibilidades de fazer o trabalho com elástico A primeira coisa vai ser, com a corda grande, você pode amarrar na árvore, você tem muitas opções na sua casa Ou em qualquer pilastra, mas olha lá, passei a corda, aqui está o elástico Se eu não tivesse a opção de eu tirar aqui a manopla, digamos que o que você for que seja fixo Eu passo aqui por essa haste, e aí eu vou dar o nó como você quiser Aí cada um vai ter a sua forma de dar o nó, tá? E eu vou dar esse nó cego aqui, ó, que ele junta bem, sem nenhum problema, certo? E aí, ó, já está, tá bom? Aí ele pode ir para lá, enfim, você vai dar o nó como você quiser No nosso caso aqui, ó, esse nó que eu dei, ele vai voltando ali E aí você tem essa situação aqui, ó, do elástico pronto E aí a gente começa a fazer as atividades Valeu! O primeiro exercício naquela sua situação, ó A gente vai prender a manopla aqui nessa sua parte aqui do braço Você vai ficar sempre na mesma situação do elástico, tá? Com o corpo na mesma linha do elástico E aí eu partindo do ângulo do braço em relação ao seu tronco de 90 graus Eu vou aproximar aqui, ó Tá? Se você conseguir segurar a manopla, fica um pouquinho melhor Porque você vai fazer um pouquinho mais de força Então esse é o movimento de adução Agora a gente vai fazer o movimento oposto Para a musculatura posterior das costas Então eu estava fazendo nessa situação Eu vou virar agora, ó Vou colocar aqui o braço na outra posição Então agora a gente vai abrir o braço Tá vendo só que ele escorrega? Se você conseguir prender de alguma forma aqui É melhor, tá? Para a gente estender o braço Certo? Sempre se você conseguir de alguma forma prender Fica melhor para fazer a extensão aqui do braço Sempre com a corda ainda amarrada na mesma posição A gente vai fazer agora o mesmo trabalho com essa parte do braço Para trás, ó Eu vou trabalhar uma outra parte dessa musculatura posterior aqui Então é o terceiro exercício que nós estamos fazendo Com essa parte do antebraço E aí continuando, ó Vamos fazer a mesma coisa Para frente Tá? Eu saio agora da posição aqui do braço Paralelo aqui ao meu tronco E vou estender o braço Se você conseguir prender um pouquinho mais A manopla aqui no seu braço Você consegue levantar um pouco mais O braço Só que aí vai depender De quanto você consegue Prender a manopla no seu braço Nós vamos fazer agora Prendendo no pé Dar um pouquinho de trabalho também De adução De arco de som E tudo mais Para trabalhar um pouco de meltoide Lembra aquilo que nós falamos Os acidentes que acontecem Se a gente for tentar pisar aqui na manopla Eu estou pisando aqui Você pode fazer muita força De repente ela pode escapar E vira até você Então o que eu prefiro Você faça Um nó maior aqui com a corda Lembrando que cada um vai dar aquele nó Que você Né? Mas você pode dar o nó que você quiser Eu vou dar aquele meu nó lá Que prende bem O negócio no pé E aí você fica com um espaço maior Para botar no pé aqui E você tem menos chance Daquilo escapar Tá legal? E aqui Regis Você vai fazer Você vai controlar Essa altura Tá? Esses elásticos que eu passei para você Eles acabam tendo uma situação Que você poderia controlar a altura Você vai prender Aqui no antebraço E vai fazer o trabalho De elevação aqui do braço Regulando com a altura do pé lá Tá certo?